Olá pessoal, lindo do meu canal, tudo bem com vocês nessa manhã maravilhosa? Hoje eu estou indo encontrar uma pessoa muito legal que tem uma história de vida fantástica, vocês vão amar a história dela, eu já vou dar um teaser aqui pra vocês. Ela veio pros Estados Unidos e foi morar numa casa abandonada, gente. Meu Deus, eu também tô querendo saber o final dessa história. Eu tô indo lá encontrar ela agora, a gente marcou de se encontrar num restaurante chamado Cracker Barrel, que é um restaurante de breakfast, de café da manhã, almoço e janta aqui nos Estados Unidos, bem típico americano, então vamos lá bater um papo e fazer uma resenha aí pra vocês no dia de hoje. Diretamente da cidade de Dallas, vamos pegar uma estradinha aí e viajar um pouquinho hoje com a Baby e também aproveitar pra fazer um videaço pra vocês, viu? E enquanto a gente não chega, eu vou falar aqui pra vocês de um projeto na qual eu estou criando, estou super envolvida, que consiste em 365 áudios motivacionais todas as manhãs pra vocês escutarem às 6 horas da manhã. Então, eu estou trabalhando junto com a minha equipe nesse projetão, pessoal, está ficando maravilhoso, eu estou super empolgada porque é de uma riqueza de detalhes que vocês não têm noção, gente. Então, aguardem que em breve vocês terão acesso a esse conteúdo motivacional todas as manhãs, juntinho com vocês por um ano. E vamos que vamos, vamos continuar aqui na nossa viagem que logo a gente chega lá pra entrevistar a convidada do dia. Bom, pessoal, estamos aqui com a minha convidada super querida. Oi, gente! Quero que você se apresente pro pessoal do nosso canal. Qual o seu nome, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos, como você veio pra cá e quantos filhos você tem. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabel Gali. É um prazer conhecer a Carol, finalmente, a Laura na estrada. A gente está marcando já faz um tempinho, né? Tem, mas finalmente deu certo. Deu certo. Mas meu nome é Isabel Gali, eu estou morando aqui nos Estados Unidos fazem um ano, fez um ano agora. E a gente veio pra cá por causa da organização que eu trabalho. E aí a gente tem sido uma aventura viver aqui, gente. A gente encontrou a casa abandonada, que foi um babado. Quero saber dessa história, tô curiosa. E foi perfeita pra nossa família, porque a nossa família é bem grande. Eu tenho quatro filhos, então imagina. E a gente morava num apartamento pequeno quando a gente chegou aqui. E a gente achou essa casa e foi perfeito pra nossa família. E a gente entrou. E eu quero saber essa história, porque lá no seu Instagram, esse vídeo, esse Reels que vocês fizeram bombou. E eu também fiquei curiosa em saber. Vocês chegaram aqui nos Estados Unidos, começaram a morar num apartamento e tal. E aí rolou essa casa abandonada. Vocês falaram, uau, essa casa é perfeita pra nossa família. Só faltam alguns ajustes e vamos morar lá dentro. Isso. Uma das coisas, só porque assim, a nossa família é grande. A gente morava num apartamento lindo. Eu digo assim, até que foi uma bênção mesmo de Deus. Porque, cara, eu fiquei muito impactada de a gente chegar aqui nos Estados Unidos e já ter um apartamento tão lindo esperando a gente. Então, era maravilhoso. Mas com quatro crianças, Carol, cheio de energia. Eu tinha pena dos meus vizinhos e a gente morava na parte de cima do apartamento. E meus filhos, eles acordam seis da manhã pra ir pra escola, até as nove da noite, que é a hora que eles vão dormir. É o abrigando, eles vão ficar quietos. E correndo pra lá e pra cá, né? Correndo, pulando, correndo, pulando. Porque tinha hora que a gente falava assim, gente, tem gente morando em Tátil. Não tem como. E é muito ruim, tipo, porque eles têm muita energia. Então, pô, dá isso, né? A gente tentava administrar, mas aí a gente ficava, a gente precisa de uma casa maior, a gente precisa de uma casa maior. E preferência com um quintal bem grande pra criança, né? Gostar energia. Porque ainda, como era no segundo andar, a gente não tinha muito espaço, assim, pra eles ficarem livres. Ou eles tinham que ir pra um pouco mais distante, né? Porque a gente ficava mais preocupado. Aí, a gente tava andando nessa... Porque eu moro no Ong, né? Então, é uma... Um sítio. Um sítio grande, né? E todo mundo falava que tinha uma casa lá, que as pessoas foram embora, as pessoas abandonaram. E a gente chegou aí nessa casa, assim que a gente chegou nos Estados Unidos. Só que a gente achou ela muito abandonada. Tipo assim, inviável de ter a ver. E todo mundo falava, ela foi justamente abandonada, porque eles achavam, é inviável a morar ali. Ninguém, não vale a pena. Os proprietários da casa, porque os proprietários da casa é a organização que eu moro. Certo. Tanto que foi até muita polêmica, você invadiu uma casa. E se os donos voltarem, e você vai ser presa. Só que assim, os reais donos da casa, são aonde? É a produção que você mora ali na área dele. Isso, eles disponibilizam casas, né? Pra gente alugar. Então, aí essa casa tava lá, né? E aí, quem abandonou, as pessoas que moravam lá, cuidaram mal, acabaram indo embora. E Carol, eles deixaram tanta coisa. Pra ter ideia, a gente tirou, fez quatro ou cinco viagens de caminhonete de lixo. Só pra limpar. Só pra limpar. E isso levou quantos dias? A gente fez tudo em um mês. Tipo, limpeza, mudança e arrumação da casa. Tudo em um mês. Porque a gente queria entrar logo, sabe? Isso foi só nas famílias. E mesmo assim, demorou, né? Porque pra uma família que tá bem estruturada, numa casa e tudo, se mudar e levar um mês nessa transição, com criança e toda a casa. E tipo, trabalhando. Eu trabalhava de oito, eu saía três da tarde. Três da tarde, eu ia pra lá e ficava até de nove da noite. Nossa. Arrumando a casa, sabe? E a gente não contratou ninguém pra fazer nada da casa. Tudo foi a gente. E qual é a idade dos seus filhos? Os trigêmeos. Eu tenho trigêmeos. Ai, que legal. Eles tem doze. Fizeram doze no começo desse mês. E o mais velho tem dezesseis. E eles ajudaram também com algumas coisas? Todo mundo colocou a mão na massa. E foi até legal pra ver como a gente é capaz quando a gente se decide, assim, ah, vamos fazer uma coisa junto. Então foi muito bom pra nossa família. Porque foi só a gente, sabe? Só a gente. E ela tem uma história, assim, além de linda a história dela, é uma inspiração. Porque ela vai contar aqui pra vocês como é que foi o decorrer. E ela tem quatro filhos e eles são adotados, né? Sim. Então ela também vai falar um pouquinho pra gente dessa parte da vida dela. E continuar aqui com a parte da casa abandonada, que a gente quer saber e estamos curiosos. Foi uma saga. Mas aí a gente falou... A gente no primeiro momento falou, não, não dá. Não dá pra morar aí. Ninguém apoiou a gente. Porque eles falaram assim, essa casa não mandou nada. Ninguém quer. Ninguém quer. Sai dessa bomba. Não vale a pena. Ninguém apoiava a gente. Mas aí a gente... Quando... Aí até aí tudo bem. Mas quando o negócio foi apertando no apartamento, tem gente que falou assim, não dá mais. Não dá mais. Até porque assim, com quatro filhos cheios de energia, gente, chegou a hora que eu preciso de silêncio, de escoço. E não dava porque, tipo, se eu botasse... Vamos dizer, ah, dá o tempo da TV. Se eu botava eles na TV, o meu quarto era aqui. Eu ouvia todo momento eles falando. Mas eu não tinha descanso na minha cabeça. E aí a gente falou, a gente precisa de um lugar maior. E aí foi quando a gente falou, véi, vamos encarar essa casa. E vamos colocar a mão na massa. Vamos encarar. Vamos colocar a mão na massa. Vamos reparar. Vamos tirar. A gente falou assim, vamos primeiro tirar todo o lixo e ver o que acontece. E aí a gente tirou todo o lixo pra ver se dava coragem. E aí a gente viu que dava, sabe? Que na verdade ela tava suja. Que ela precisava de reparo. Precisava de reparo. Precisava de amor. De amor e carinho. Amor. E uma das coisas, as pessoas falavam, vocês são loucos, vocês são loucos. Só que a gente volta assim, a gente é tão acostumada a ser chamada de louca. A gente adotou quatro crianças com 26 anos. 25 anos. Hoje eu tenho 27. Eu andei com 25. Então quatro crianças. As crianças tinham qual idade quando vocês adotaram? Os trigêmeos tinham nove. Nove mesmo? Nove anos. Nove anos. Isso, faz dois anos que a gente adotou. Uau, que maravilha. Então os trigêmeos tinham nove anos e o mais velho, o meu filho mais velho, tinha 14. Então assim, foi bem, foi também desafiador. Então eu acho que a gente sempre foi acostumado a viver desafios. Sim. Né, então o que era uma casa? Então é uma baita numa casa, tem quantos quartos, quantos banheiros? Tem quatro quartos e dois banheiros. Enorme. E tem tanto uma sala de TV, uma sala de refeição junto à cozinha e mais uma sala, tipo, livre, tipo, só pra ficar lá, desgastar. Quintal. Não, e o quintal nem se fala. É gigante, porque a base é muito grande, então a casa é no meio, então é só, tipo, mata tanta árvore. E é tão bonito, tão bonito, tão bonito. Resumindo, vocês acharam a casa que você é um paraíso, né? Nossa, um tesouro. E todo mundo comenta isso, Carol, quando eu posto foto ou vídeo, assim, lá nas minhas redes, as pessoas falam assim, cara, isso é um paraíso. Tipo, Deus tinha um paraíso pra vocês, separado? Eu falei, enfim, tinha. E as crianças brincam, fazem tudo ao redor, a gente faz tanta fogueira. Ai, é perfeito. E você faz uma coisa boa pra vida e a vida te volta, né? Porque você fez a adoção dos seus filhos e vocês conquistaram esse lar que couve todo mundo e hoje vocês moram num lugar incrível e é tudo fruto, é resultado das sementes que vocês plantaram. Pra finalizar aqui o nosso bate-papo, dá aqui pra nós três mensagens que você gostaria de passar pro público da sua própria experiência, da sua inspiração, que você tem a falar pras pessoas que têm sonhos porque você realizou muitos sonhos com garra e você tem muita coisa bacana pra passar pra gente. Então fala três coisas que você acha essencial pras pessoas realizarem sonhos. Eu acho que uma das coisas que vem no meu coração agora é que às vezes a gente tem muita tendência a olhar só os desafios. Nossa, como aquele desafio é grande? Como aquele desafio é grande? Mas uma das coisas que eu tenho vivido na prática é que quanto maior os desafios maiores vão ser os milagres e as bênçãos que a gente vai desfrutar. É na mesma proporção. Sabe? É na mesma proporção. Então, isso é muito difícil chegar aqui, mas quando eu chegar aqui vai ser muito, vai ser na mesma proporção o que eu vou desfrutar no meu sonho, sabe? E que a gente precisa sonhar. A gente precisa... Outra coisa que eu vivi esse ano, Carol, e eu falo assim, eu não imaginava, eu não imaginava. Quando a gente começou a se falar, você lembra que a gente, eu tava indo pra Disney? Pra Disney, aham. E cara, isso sempre foi o sonho da minha vida, principalmente com os meus filhos. E a gente foi abençoado com essa viagem. E foi uma coisa tão especial. Eu não esperava viver um sonho desse esse ano, sabe? A gente ganhou tudo das passagens. Você planta sementes boas e colhe coisas boas. Não tem como. É a lei da semeadura. É. Aquilo que você plantar, você vai colher, sabe? E você vai colher mais, mais, é a lei da semeadura. Então, a mensagem que eu quero deixar é sonhem. Não tenha medo do tamanho dos seus sonhos. Caminhem pra chegar nele. Caminhem pra chegar nele. Não tenha medo. Somos nós pelos nossos sonhos. Somos nós pela nossa vida, né? Assim, Deus acima de tudo. Mas a gente precisa correr atrás do que a gente deseja. Quem não sonha, não realiza. Então, assim, sonhem. Se vocês verem um desafio. Ah, eu quero ir pra uma casa maior. Corre atrás disso. Coloca as tuas mãos nisso. É muito gratificante quando a gente chega lá e a gente vê assim, nossa, eu me dediquei aqui e deu certo. É a casa que eu construí praticamente. É a casa da minha família. Vocês construíram um lar, né? A casa já estava pronta, mas vocês construíram um lar lá dentro. E que não tem nada tão precioso como família. Eu acho, assim, que a minha história e a minha mensagem eu falo sempre que o motivo de eu estar nas redes sociais, o motivo de eu estar na internet é pra dizer e mostrar como a família é algo precioso. A mulher sábia edifica o seu uso. Muito legal. A minha família nasceu por meio da adoção, sabe? Eu não estou falando todo tempo de adoção no meu perfil porque eu sei que as pessoas entram lá e elas vão ver uma família. E é isso que eu quero mostrar. As pessoas têm milhares de preconceitos de pensamentos sobre adoção, mas adotar é só uma forma de você gerar, sabe? Eu gerei, não gerei os meus filhos na barriga, eu gerei no meu coração e a minha família nasceu assim. São muitas histórias, muitas experiências, mas a gente só tem a agradecer, agradecer mesmo a Deus. E poder te conhecer, fazer essa conexão é mais a mesma que o Senhor me deu nesse ano ainda. Nossa, e é um prazer pra mim estar conhecendo você pessoalmente e a gente poder estar batendo esse papo porque essa história é inspiradora pra mim, é inspiradora pra muita gente que está aqui escutando e foi um prazer conhecer você e é onde eu quero se possível porque a nossa casa é um pouquinho longe conhecer a sua casa pessoalmente, né? Com certeza, você já está super convidada. Imagina se eu for lá de motorhome, dá até uma calma no que está você gostando. E as crianças vão amar, a gente faz uma fogueira, você gosta de fogueira? Negócio de bagunça. Aí as crianças vão amar, as crianças amam criança, amam bebê. Então a gente precisa marcar esse próximo encontro. Precisamos marcar. Você já comenta aqui, Carol, vai na casa da Bel. Torçam pra que eu consiga ir até lá de motorhome porque daí a gente ia fazer um tour, uma viagem bem legal até lá, levar a Frido. E aí passar um dia lá na sua casa pra conhecer mais ainda sua família, seus filhos e o seu lar, né? Que hoje é um lar, não é uma casa abandonada, virou um lar graças a você, a sua dedicação e a dedicação sua do seu marido e de todos os seus filhos, né? Sim. Obrigada mesmo, Carol. História maravilhosa, história linda. Vamos seguir o perfil dela, que ela tem perfil no Instagram, no YouTube e o conteúdo dela é muito legal. Então vai lá todo mundo seguir a página dela e eu gostei muito de conhecer você. Muito mesmo. Espero que a gente consiga fazer mais vídeos juntas e se encontrar por aí, já que moramos, moramos perto, mas moramos longe, mas perto, né? Tem gente que, por exemplo, eu quero ir em Prêmio Estaco que mora lá em Carolina do Norte, aí é complicado. É mais longe, né? É um pessoal que tem motorhome também. Mas é isso, Isabel. Gostei muito de trazer você aqui no canal e vamos tentar fazer mais vídeos juntos. Vamos aí sim. Beleza? Um grande beijo e tchau, tchau, pessoal. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal dela também e nos falamos no próximo vídeo. Até mais. Beijo. Tchau.